Música Meio da busca e canga Você me deixou de tanga Achei porque sou romântica Kiss me baby Pena que você não me quis Não me desvitei por mim Mas de mim estou assim Música Música Quando eu me fico com o rejeitado Me dá uma olhada cantando Choro até secar a alma de dor na água Depois eu parto pra olhar como um mutante Música 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 Música